E quem são esses revisores? São todos feras, não é à toa que conseguem fazer boas revisões? Eduardo Guedes Vilar, Mário Henrique Ogazavara e Luana Montezano. Vamos chamá-los, além da Patrícia, para participar da entrega e da definição do melhor revisor aqui para o palco do Semeade, pelo caminho do Tapete Vermelho. Semeade Red Carpet, a passarela dos astros da pesquisa. Muito boa noite, professor Eduardo, professor Alana. O professor Mário, por alguma dificuldade, não está conseguindo comparecer aqui nesse momento. Mas, entre mais de dois mil revisores, o trabalho de vocês realmente é excelente. Vocês sabem que, só para comentar um pouco do processo, todo revisor, ele recebe avaliação de dois, vamos dizer assim, stakeholders do processo. Cada trabalho recebe uma nota de avaliação dos autores, em termos de contribuição daquele feedback para o desenvolvimento de sua pesquisa. Além disso, ou seja, o parecer emitido recebe avaliação dos autores. Além disso, o parecer emitido recebe uma avaliação do líder de tema. Então, o líder de tema, antes de liberar o parecer aos autores, ele revisa os pareceres, ele não altera a nota dada, mas ele revisa os pareceres e ele atribui uma nota. Então, você tem a nota, tanto do líder, como dos autores. Depois, pelo nosso critério, somente avaliadores que avaliaram dois ou mais trabalhos participam. Então, você precisa ter avaliado pelo menos dois trabalhos no semiárido desse ano para participar desse processo. É muito difícil, poucos são os avaliadores que chegam à nota máxima, em mais de dois trabalhos de todos os autores e líder. Ainda assim, há uma quantidade, e nós fazemos, alguns avaliadores do semiárido fazem a leitura dos melhores para, então, fazer a seleção. Então, vocês três, vocês dois, Eduardo e Lana, junto com o Mário, efetivamente honram a nossa academia. Temos a satisfação, como já disse, agradecemos a Patrícia pelo apoio do Prêmio para os Revisores de R$ 1.000. E vamos, então, a ver, está certo? Patrícia, suas considerações antes de passarmos à indicação do vencedor. Eu quero agradecer, também, em nome da Sarah Research, a possibilidade de estar aqui nessa premiação, também, do melhor revisor. Quero complementar aqui, tanto para nós que submetemos trabalhos, para congresso de qualidade como semiárido, como é importante o papel do revisor, principalmente para os pesquisadores em início de carreira. Então, é uma tarefa que a gente sabe que, às vezes, não tem tempo, é demorada, então, demanda uma dedicação. Então, eu agradeço muito a contribuição que vocês deram para o desenvolvimento científico do país. Muito obrigada. Muito bem. Vamos, então, à definição do Prêmio do Melhor Revisor. Prêmio do Melhor Revisor. Patrícia, é o melhor trabalho? Não, não está... Ah, agora sim. É o professor Eduardo Guedes Vilar, da Universidade Federal do Paraná. Parabéns, professor. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Parabéns, professor, pelo Prêmio de Melhor Revisão. E fala para a gente o que todo mundo quer saber. Como fazer uma revisão de qualidade? Olha, acho que é um trabalho de dedicação, é um trabalho silencioso, né? Acho que eu falo em nome de 2 mil avaliadores que fazem esse trabalho de maneira silenciosa, às vezes no final de semana, deixa a família, etc. Eu acho que a gente tem que olhar no olhar daquele paper, daquele artigo, e como a gente pode ajudar, sinceramente, a melhorar, apontar, que fica sempre construtivo. Eu acho que a sinceridade na revisão é sempre o melhor caminho. Parabéns de novo, professor. E passo a palavra para o professor João Maurício. Eu tive que aparecer aqui um pouco fora do nosso protocolo, tá certo? Porque o professor Eduardo, ele já levou o prêmio, você está entendendo, lá na área dele, ou a minha memória é curta, professor? Você já levou um prêmio, está levando outro aqui? E organizações. Eu estou começando a achar que essa pandemia não fez tanto mal para você, assim não, porque você ficou muito produtivo nesse período, viu? Isolamento obriga a gente a sentar a bunda na cadeira e trabalhar, né? Ok, então... Obrigado, João.